Por aí eu consegui entrar, vambora! Ih que peçanha! WhatsApp, os irmãos um pouco, calma aí! Ai, foteou então! Ai, não consegui! Nossa senhora! Graças a Deus! Os irmãos planta! Bora, bora! Caralho, não tem teste nenhum aqui, velho! O que o Lindin tava fazendo ali no canto? Ali no canto tem task? Aqui! O Lindin tá estranho, hein? O Lindin tá estranho, hein? O Lindin... e a informação importante eu tenho informação importante não mas eu também é mais importante eu que apertei o botão tá desculpa a minha informação que fosse um impostor eu é porque você porque você foi fazer a prova da teste do reator lá e você ficou 10 segundos e saiu pior que não pior que eu tenho uma informação eu tenho uma informação eu tenho uma informação eu tenho uma informação eu vou falar eu também vi esse corpo eu passei duas vezes pelo zap então olha só a voz da polícia de cara ainda demorei para casa eu errei uma vez ela me viu entrando eu vi de uma sorte com seu jogo não é que eu ia ao vivo porque eu já tinha te dado três tapas na cara você já tinha acessado aí olha só alguém que tava na câmera cara eu não sei se é câmera mas eu passei com você duas vezes olha só alguém me viu entrando no reator depois entrou o peçanha depois entrou a parte que eu já tava fazendo a gente vai ser proibido esquipar voto não fazer aquela brincadeira da gente a eu acho que a gente ia fazer votação eu acho que eu tava obrigatório voto obrigatório tem dois impostores voto obrigatório olha só o negócio seguinte que eu só tenho dois impostores outra parada que eu queria muito falar eu tô vendo olha só agora que eu vou pegar um peçanha eu saí da medbay o peçanha tava entrando na medbay aí eu cruzei com a fernanda e a fernanda foi para lá como é que o peçanha chegou junto comigo como é que tu tá falando que a fernanda antes e agora se tu não sabia que era ela antes é verdade quando eu tô falando da medbay eu não tô falando quando tava no reator cara zap não adianta gaguejar só eu vou botar no peçanha pode mano confia gente e depois que eu saí da emergência eu subi e achei o corpo do erlan porque ele fez uma teste uma teste que demora sei lá mas tu achou o corpo do erlan então mas foi o peçanha que avisou eu vi o peçanha ele chamou na mesa cara tá falando um monte de merda aí gordão eu tô entendendo eu tô querendo entender eu fui no zap mas eu gostaria de informar que o que ele tá muito estranho vocês estão viajando o peçanha tava onde no meio da da emergência cara você fez até acho que 10 segundos e assim tu não fiz até nossa olha só vocês aí cara pelo amor de de deus nossa parabéns aí para você lindinho e dois foram do toma ainda em mim dois impostores em mim eu vou jogar com o mouse depois eu tô jogando com o que eu te vim oi tá jogando com o que é cara com o teclado e mouse mas depois foi só clicando eu vou jogar com o peçanha do 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 Caralho, tô meio embolado Muito tempo sem jogar, velho Cara, tem muita gente pra pouco impostor Caralho, não era o lindinho Onde é que tava o corpo? Alô? Motor inferior? Acho que é isso Cara, tava eu e a Jujuba e acho que era a Isa lá na navegação, não era? Se for o azul que tá falando, sim É isso Quem morreu? Quem é essa pessoa? O lindinho Nossa, eu caí Mano, a Isa, acabei de passar por ela, ela tava ali fazendo download no cartão É, o café curto também, eu acho E eu morri, gente, eu caí Olha, eu vou fazer uma denúncia Não, peraí, peraí Tá, faz, Bru Porque, tipo assim, eu vi o Thomas saindo dentro das câmeras Ah, mano As câmeras Mas você me viu entrando também É, mas eu não sei o que aconteceu E é só isso que eu tenho a dizer, tipo, eu não vi mais nada Cara, eu... Cara, eu do álibi pra Sider, pra Jujuba e pro meu Pinto Ó, eu tô um pouco desconfiada do Tiza, viu? Eu? Porque o Tiza, ele ficou parado um tempão ali embaixo, eu fiquei olhando pra ele e depois agora ele tava me seguindo sozinho, eu tava com um negocinho ali Não, não tá te seguindo não, eu fiz a lixeira Só por causa de... Dei sorte que denunciaram o corpo Eu fiz a lixeira Eu acredito, olha só, eu acredito que possa ser um Kill Report, mas... Eu só quero fazer uma pergunta, Pessanha, onde você tava? Agora? É Cafeteria Pra cima Toma Oi É que quando acabou a luz, o que que aconteceu? Eu saí da eletricidade, o Lindinho foi pro armazém e depois voltou Mas tinha mais alguém junto com a gente, que eu não lembro quem era Cara, quando eu entrei na elétrica tinha uma galera, né? É, tinha uma galera, mas aí depois saiu... Mas aí depois saiu eu, Lindinho e mais um junto, eu não lembro quem foi o outro que saiu junto com a gente Não, no final tu viu a Bruna só indo lá pra baixo, né? Não, ó, eu vi o Toma e o Peçanha, o Peçanha subiu e só tava entrando no reator, beleza? Isso Fiz dois, três, não sei o que, voltei e viu o Toma saindo da câmera Oi, gente, eu caí Caiu? Caiu pra mim Caiu, velho Caiu do jogo Ah, saiu do jogo? É, infeliz, mas caiu sem querer, não sei o que que falou É porque assim, eu doaram ele pra Jujuba, pra Fiverr e pro meu Pinto, né? Então pode ficar aqui pra mim o resto E eu acho que a Paty também não é, porque eu acho que a Paty é o Peçanha Não, e também não é o Peçanha Mas eu passei, passei pra você, passei junto da Juba, tava lá na navegação junto com a Jujuba E alguém que tava de azul também tava pro lado Jujuba Sim, era você que tava comigo fazendo o jogo da memória? É Ao vivo, meu mano Ah, tá, só pra saber, tá Ô, Jujuba, é você que tava no O2 de legal comigo? Eu acho que vai voltar a jogar assim, guys Sim Eu vinha ali por baixo da navegação que eu tava vindo com o Lu Ah, beleza, beleza Ah, votou em mim, cara Pô, mas a gente resolveu esquipar agora? Ué? Eu não achei ninguém Eu votei na Bruna, ah, perdão Eu esquipei porque eu vi o Tomo saindo do lugar, enfim Mirinha Chiclete Por que eu sou bom pra você, S? Mirinha Chiclete V Nej O que é o reator? Eu e a Bruna. Não, fui eu. A Bruna chegou depois. Quem chegou por baixo? Não, é. Não, calma. Quem estava embaixo... Eu passei por uma galera. Era eu, a Saiba e a Bruna que veio pelo motor inferior. Eu vi por cima e fiz a parte de cima. Eu quem? Eu, Lange, Saiba e a Bruna foram pelo motor inferior. Tá, então um de vocês três é o impostor. Certeza absoluta. Porque o corpo estava embaixo, no caminho para o reator. Se nenhum de vocês vai dizer que viu o corpo ou não viu matando, então um de vocês foi o último que passou por ali, que matou e subiu. O Pissão não é, com certeza. Ele é o Pissão. Não, o Pissão também não é. Então é a Bruna, cara. Eu acho que a Bruna, desde a outra, eu acho que era aqui o repórter da Bruna. E botei nela. Pera aí, só para eu entender. O Pissão, a gente chegou junto, você desceu e a gente fez junto de cima, cara. O corpo está no caminho, está no motor de baixo, no corredor para subir para fazer o reator. Mas eu vim de cima, eles estão falando assim que vocês vieram de baixo. Eu estou falando, quem veio de baixo, uma das pessoas que veio de baixo agora é o impostor. Então, Fernando, tu guarda comigo, tipo, eu, você e a Bruna. Eu vim de cima e o caixa que eu confio no soco. Ele estava no medbay. Entendi, entendi. O problema é que eu fui uma das primeiras a chegar no reator junto com o Cheezer, com o Lucky. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas você foi a última a chegar no motor inferior. Eu estava ali para a Fernanda e que chegou ali. Não, mas aí, não tem problema. Não, eu saí. Não, ué. Como assim, a última a chegar no motor inferior? Eu vi tu vindo do motor inferior lá da... Tem, mas tem mais quantas pessoas que não estavam ali, cara. Não, o Pissão, eu, o Pissão e o meu Pinto, a gente estava lá do outro lado da nave. Navegação, o dois, perna o dois. E por que não pode ser a Pathy, então? É, para mim, ou é a Bruna ou é a Pathy que ele pode. Nas outras kills, eu estava sempre junto com outra pessoa, não tem como. Eu estava sempre junto com outras pessoas por um bom tempo. Nem teve kill, cara. Não, eu tive Alip na que eu vou passar de nessa, cara. Mas não tem problema. Uma pessoa caiu, a outra foi quicada. E aí, rapaziada, vamos botar alguém para correr? Eu acho que a gente teria duas kills provavelmente. Teve duas kills já, assim. Não, nessa rodada só teve uma, mano, cara. Não, nessa rodada sim. Ó, eu na outra, eu achei que era a Bruna, que o repórter foi nela, eu nessa... É, se a Pathy falou, eu não tenho certeza, que ela veio lá de baixo. Não, ninguém viu nada, vocês estão inventando, velho. Esse jogo não mudou nada. Ixi, vai. O tio te veio. Zaf, você é horrível, Zaf. Já começou a chutar, né? A galera comprou, eu pensava que ficou puto que eu ia vir batando a última. Fez de sacanagem, a galera caiu. Só dois é muito pouco, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Isso, eu tento voltar aí. Sacanagem, a galera comprou ainda, mano. Vocês são muito bobo. Rapaziada, eu tenho que ralar aqui agora, tá? Valeu, Luke. Valeu, cara. Valeu, até hoje de noite. Valeu, valeu. Falta um aqui ainda. Falta um aqui ainda. Falta um aqui ainda. Sem amor e sem coração ali, cara. Ah, mandei logo o Locodiosa, Wellington. Wellington, coitado, tá jogando dois minutos de jogo. Porra, bicho. Vamos, a gente vai jogar com três impostores agora? Não, acho que não precisa, mano. Calma aí que eu vou botar minha toquinha aqui. Eu acho que com três só vale a pena se tiver quinze pessoas, velho. A gente tá com onze agora, cara. Pode tirar até a tarefa longa. É, né? Tirar uma tarefa longa. Pode deixar ele dois. Os anões gêmeos tá na área, hein? Eita, ferro. Pode, pode, pode startar? Meu Deus do céu. Imagina sair os dois de assassino? Vai. Imagina, sabe? Já aconteceu uma vez. Vai ser engraçado, hein? Vai ser engraçado, hein? Vai ser engraçado. Cadê de bem? Alguém na câmera matando, ó! Batzap, juntos... É isso aí, Javára. A Isa está estranha. O Erle caiu? Caralho, deu erro. Caiu. Desgraça. Desgraça. Pois é, aconteceu isso comigo na outra. Eita. O meu pinto entrou no Mad Bay para operar a filmagem. Eita. Eu estava indo lá na elétrica consertar as luzes que alguém sabotou. E quando eu fui subir para ver se tinha teste, estava o corpo da Bruna lá morto, mas não tinha ninguém. Acho que deve ter dotado. Na elétrica. Eu acho que alguém matou, sabotou e dotou. Mas eu não vi ninguém ali. Perto de mim estava o Peçanha e acho que a Pathy. Você estava onde? Lá para o lado direito. Saíram. Eu estava junto com o Tiza lá na DM. A gente descendo para poder consertar as luzes. Só não tinha ninguém na elétrica. Só tinha o corpo. O Peçanha e a Pathy fizeram o mesmo teste ali perto de mim, eu acho. Peraí, só com o Pathy. O Peçanha estava junto com a Tiza no oxigênio. Quem me matou foi o Peçanha. Eu fiz oxigênio e subi para a cafeteria. E acabei de ver o... Eu passei uma partida do lado do Cyber. Fazendo as testes. No Cyber. A Tiza e o Cyber. Você é safado. E agora eu acabei de descer da cafeteria. Eu não sei mais quem é. A Cyber estava descendo ali pelo lado direito também. Isso. Pathy. Oi. Agora você está fazendo aquele da memória ali na esquerda. Sim. Antes da memória... Era você que estava ali fazendo. Mostra a Manu. Já pegou uma garrafa de plástico e levou para cima da minha cama. Eu estava na direita. Eu fui na direita. Eu fui direita no início. Cadê o Vape? Cara, meu Vape está dando um monte de problema. Estou até fumando cigarro. Tinha alguém que estava sambando muito estranho. Então eu saí do meio e voltei para o lado da navegação. Cruzei a cafeteria com alguém agora há pouco. E cheguei na memória para ela encontrar. Foi comigo. A Pathy. Então acho que... Se ela não matou ninguém, ela teria chance de me matar. E ficou no escuro. Eu e ela... Mano, então. Mas eu acho que a Pathy matou a Bruna. Ué. 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 Mas se ela foi full direita no começo... Mano, eu estava full direita no começo, cara. Eu passei pela Pathy e pela Bruna na cafeteria. E depois agora a Bruna está morta. Sim. Eu cruzei... Você cruzou para a gente. Eu peguei... Eu cruzei com você. Eu fui para a esquerda. Não existência não, Lucas. Eu estou achando que o meu carregador está dando merda. E a Bruna desceu. O vape está bom. Mas o carregador está dando merda. Não está carregando. Eu não tinha comprado para a esquerda de novo. Não tem nem lógica isso. Eu preciso comprar um carregador novo. Só que eu estou muito fundido de grana. Eu cruzei você na cafeteria e encontrei o cara na memória. Não tem condição de comprar agora. Eu vi a Bruna descer. Eu não sei nem para onde ela foi mais. Mas por isso não. É esse aqui. É Lost Vape. É um... Essas cenas estão muito malandas nessa partida, hein? Centauro. DNA Centauro. Entendi. Hã? Só faço live do... Né? Eduardo. Não, mas o meu carrega... Eu uso carregador externo, tá ligado? Eu vou até botar ele para carregar no... USB para ver. É, vou ter que comprar bateria nova mesmo. Que bom que voltou. É nóis, Nenucha. Deutem. Deutemais? É ini. Especial e menos severa, meu carrega e menos. Mas a fonte que você tá usando é turbo? Acho que não, cara. Acho que é normal. Aquele descarregadorzinho normal mesmo. Isso, você poderia me dar o poder da palavra? Posso dar o poder da palavra? Você ficou muito estranho achar o corpo na segunda vez. Ele está... Eu sei onde está esse corpo. E eu não estava perto de você, certo? Ah, sério. Eu sei onde está esse corpo. Eu não estava perto de você. Porque eu estava na câmera e eu vi quem me matou. Né, pisanha? Eita! Ah! Meu pisanhinho! Eu acabei de pedir o Juma saindo da câmera. Espera aí, espera aí. Eu estou na elétrica, acabei de acender a luz junto com a Cyber. Nesse exato momento. É. E eu te vi matando ali na... Ali na entradinha do... Mas acho que a parte estava com a gente. É, ele perto da administração. Estava assim, acho que eu falava. Estava nós três na... Eu troco de mês em mês. Você me viu, você me viu matando agora. Gente, eu estou afirmando que eu vi matando. Quando eu fui consertar a luz, estava Cyber e o pisanho lá. Eu apertei o botão... Eu estou saindo da câmera agora há pouco. Então, eu acredito nela. Sabe, é que eu quero de se vingar, né? Desculpa a pessoa mostrar, velho. E eu sei que eu tenho muita convicção essa denúncia. Então, eu vou botar também. Eu vou botar também. Eu vou botar em que eu acho que é. E pra mim é... Foi leigo, hein? Foi leigo, hein? Não, não, não. Eu compro. Separada registrada. Como assim, eu? Nossa, essa é só lindinha. Tá bom. Próximo a gente ser lindinha, então. Quem será que é o outro, velho? O pessoal ia estar seguindo, ó. Olha o meu pinto. É a Paty, mano. É a Paty Cakes. Vou dar uma mensagem aqui. Eu sabia. Eu vou dar uma mensagem aqui. Olha a Paty agora. Meu pinto morreu. Meu pinto morreu. É o meu pinto, velho. Comportaram o meu pinto. Ah, era o meu pinto. Meu pinto foi brutamente... É não, Enzo. É não, meu mano. Ah, escritório. Cara, eu tô achando gente muito estranho, mano. Cara, sério. Só encontrei. E só reportei. Quando cheguei ali, tava ali. Lindi andando pelo mapa todo, cara. Eu já tenho... Eu tava até posso ir fazer a live loja. Eu também também. Ó, o Zap, Paty, eu e mais alguém tava tudo junto ali no meio ali. Sim, eu tive o Cyber. A Cyber estava comigo ali no finalzinho. Então, a Cyber, a Isa e a Paty não... Eu acho, né? A Cyber, a Paty não pode ser. Só pra eu lindi. Não, eu lindi. Não, eu lindi. Calma, calma. Calma, calma. Seguro a emoção. Segura a emoção. Eu não sou. Tô segurando, mas tô muito... Você falou Cyber, Isa e Paty estavam ali? É, a Paty tava fazendo... Não pode ser a Jujuba então? A Jujuba tava comigo ali no reato, velho. Ela que tirou a pessoa e eu também. Então não sou nenhum de vocês, né? Sobrou eu e tudo. E não é você também, Zap? Não sou eu. Ah, então sou eu. Não sou eu. Não é o lindinho, irmã. Então só pode ser eu. Continua o jogo. Mentira. Véi, quem que é o sacado? Mano. Zap. Eu sabia que agora vai ficar legal. Eu vou ficar aqui. Tava muito bem de cabeça não, Caião. Aí resolvi ficar um tempo sem fazer live pra... Pra me cuidar. Aí tô voltando hoje. Mata o Zap, Rala. Ah, era pra matar o Zap, velho. Ah, não. Não, o Zap não pode, né? Ah, não. Ah. O Zap vê ela saindo... Ó, ó a merda. Ó a merda. O Zap vai achar o corpo. Ó. Caralho. Peçanha rei, moleque. Peçanha rei demais, mano. Caralho. Achei, cara. Achei, cara. Achei a Paty, porra. Como foi conhecer o Lima, foi muito irado. Eu? Ó, olha só. Tava nas câmeras. Aí entrou Pathy e Fernanda na Mad Bay. Só saiu a Pathy. Aí eu fui lá e ainda me trancaram lá. Mas... É, aí fica difícil de defender. Fica difícil de defender, né? Aí eu vi que tava descendo a cafeteria. Ah, o cara que tava... O cara que tava... É, eu tinha ido a longe na cafeteria. Ô, Caião. Obrigado, velho. Valeu pelo... Caião, o Fips fortaleceu o bonde com 10 reais. É, 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 é. É, é, é. Salve, Pathy. Se não for atrás, não é usado. Tá bom. Então, não faz isso aí. Obrigado, irmão. Tamo junto. Vi viajar pessoalmente, pô. Sábado. Eu vi Isa na direita, lá pro lado da navegação. Eu tava na cafeteria, eu desci, eu vi a Jujuba vendo a parte do... Obrigado, Caio. Valeu pelo... Dos corpos na administração, ali naquela parte do sensor. Então, eu vi ela andando, eu não vi movimentação estranha. Vi que tava a luz apagada, desci pra ir fazer a parte da luz, a Isa tinha feito e tinha saído. Em nenhum momento eu cruzei com o Zaf na câmara e agora do nada ele reporta um corpo. Eu tava na câmara junto contigo, velho que todo mundo me viu? Sim, eu saí na... Eu estava na câmara, eu vi as meninas, eu saí, fui pra cafeteria, vi a... Você me viu cruzando com alguém, aí foi matar ele e me acusou, cara. Tá, a tua teoria pra lá, viu? Vai então, guys. Sim, filho, você tirou o linkinho, você sabia que a gente ia vir em fundo e você. Você sabe que a Isa não é, você sabe que a Jujuba não é, você tá vindo pra cima de mim, cara. Eu vi a Pathy descendo, subindo a Bad Bay. Eu skipei. Ó, tá aí. Pô, só falta uma task só e skip vai, mas foi a Pathy, guys. Não, tudo bem, você tá acusado. Só falta uma task, guys, dá pra gente ganhar em task fácil. Pathy, se você não tivesse dado a cal Jujuba... Não, pois é, mano. Você conseguiu convencer até o Lindinho, que era ele. Até ele votou nele. Pois é, cara. O cara tirou o Lindinho, o jogo não acabou. Não, mas a Pathy mandou bem naquela kill. A Isa a gente sabe que não é, Bad Bay. A Isa a gente sabe que não é, Bad Bay. Parabéns pela kill na administração, viu, Pathy? Mandou muito. Sim, não dá muito estranho, né? A Pathy vai ganhar, mané. Podia marcar um churrasco, né, Pathy? Ô, Memes, muito obrigado. Valeu pelo sub, bebê. Cadê o maridão? Ô, o Zaf tá andando junto. Tá andando junto da Isa, ó. Aí é mancada, né? Qual é, Ramo? O maridão tá aí, pô. Mancada, mancada. Ficava andando junto. É ao vivo, Gersin. Ela tem que matar a Isa e acusar o Zaf, velho. Mancada. Também te amo, Gersin. Mancada. para de andar junto mano porra a Isa falou assim vai passar até que eu tô seguindo ela para fazer eu pensei é a parte eu vou encontrar com a parte eu vou morrer se alguém achar o corpo eu posso falar uma coisa eu dei a calma no começo do jogo